Quem passa diariamente pela avenida suburbana está assustado com o crescimento da violência. Rodoviários, estudantes e comerciantes da região reclamam que os assaltos são constantes. São 14 quilômetros de medo para quem passa todos os dias por aqui. O último domingo agora, onde dois meliantes, aparentando ter de cerca de 18 até 25 anos, entraram no carro como se fossem passageiros normais. Registraram a passagem e isso aconteceu ali no Lubato. Dois pontos depois anunciaram um assalto. Nem adolescentes escapam da violência na suburbana. Na manhã desta quarta-feira, estudantes do Colégio Militar do Lubato foram roubados dentro de uma van. Os ladrões chegaram a levar parte da farda dos meninos. A polícia disse em nota que intensificou as rondas na região. Os rodoviários confirmam que há policiamento, mas os criminosos esperam horários estratégicos para praticar o roubo. Realmente há policiamento, mas não é a todo momento. Então não é a todo momento que a gente está se sentindo seguro quando a viatura passa, olha, às vezes até a borda assim, os meliantes. Mas não é a todo momento, porque até eles mesmos sabem os horários que a gente fica aqui ao relento, os horários que não tem policiamento. A titular da Delegacia de Furtos e Roubos afirma que os criminosos agem como passageiros. E só no meio da viagem anunciam o assalto. As vítimas são moradores da área e são trabalhadores, né? As vítimas. Os bandidos não necessariamente moram na mesma área. Geralmente eles se fingem de passageiros, né? Eles podem pegar o transporte, inclusive no caso do JEC, né? Que o doutor Nelis pode falar com mais propriedade. Mas eles às vezes pegam um ônibus, assaltam aquele ônibus, atravessam a rua e assaltam do outro lado. Podem pegar uma van ou podem assaltar pessoas no ponto de ônibus. Segundo a polícia, os mesmos bandidos são responsáveis pela maioria dos assaltos que são registrados aqui na Avenida Suburbana. O relatório está sendo feito para mostrar a reincidência desses criminosos que chegam a ser presos. Mas logo voltam à rua, liberados pela justiça. A gente tem um número muito grande de prisões, inclusive desse mesmo tipo de bandido, desse mesmo tipo de modalidade. Infelizmente a gente está fazendo inclusive uma análise para entregar a própria justiça. Da reincidência dessas pessoas. A gente tem feito uma análise de quantas prisões foram efetuadas e de quantos deles foram soltos nas audiências de custódia e voltaram a delinquir novamente. Essa análise deve ficar pronta. Eu acredito que nessa primeira quinzena de julho. E a gente vai divulgar esses números, inclusive para a imprensa. Elliot Amorânt. ição Criador. A P.S. A M.M. A P.S. Obrigado.